Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Molhada de suor, de tanto a gente semejar De tanto imaginar loucuras A gente faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia Mania de você, de tanto a gente semejar De tanto imaginar loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Rola, 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 rola com você Meu bem, você me dá Água na boca Nada melhor do que não fazer nada Nada melhor do que não fazer nada Nada melhor do que não fazer nada